E aí pessoal, aqui é o Rebellion e hoje eu vou mostrar onde se encontra a Miho'nir em Lies of P. Vale lembrar que essa estação de Krati é aquela que você encontra próximo ao fim do jogo. Eu fiz uma modificação nessa arma, coloquei o punho da espada espinhosa curvada, dando aquele aspecto mais clássico para Miho'nir, removendo aquele cabo de vassoura que estava demais, não é mesmo? E se vocês prestarem atenção na demonstração de golpes, verão que a arma quebra constantemente devido ao level base. Também devo dizer que o dano não está puro, pois estou usando dois amuletos de boss que escalam com o ataque, e estarão no futuro vídeo sobre as builds que utilizo em Lies of P. E aí E aí E aí E aí E aí E aí